O ritmo de bailão invadiu o Globo Esporte E a culpa é dele A cada gol, Pedro Henrique resolveu homenagear os amigos da banda Rainha Musical A gente tem uma história de amizade há anos A gente sempre fez isso quando eu jogo em outros lugares, porém agora eu estou na minha terra A amizade entre eles surgiu há oito anos, quando o Pedro Henrique jogava no Rennes da França E a banda existe há 102 anos e está na quinta geração Mas só agora com a música Guardanapo ela ficou conhecida do público geral Esse Guardanapo amassado diz como é que eu estou sofrendo por amor Esse é o refrão da música que está embalando o Inter nesse brasileirão Mas convenhamos né, sofrendo não é o caso do time, do torcedor E muito menos do Pedro Henrique do Alemão Os colorados estão é vibrando com a dupla alemã O Pedro Henrique arrastou o centroavante alemão para as comemorações Porque a banda, claro, tem um estilo germânico Os dois imitam o baterista E esse Guardanapo amassado diz como é que eu estou sofrendo por amor Alemão virou o artilheiro do time do Brasileirão com sete gols E Pedro Henrique é o vice, ele tem seis O futebol em certas coisas está ficando um pouco chato E eu acho que essa é uma parte que eu posso devolver para o torcedor Uma parte leve que a gente pode compartilhar momentos legais Porque o futebol é isso Ele é alegria, ele é momento de descontração No momento do gol mais do que nunca O problema agora é atender aos pedidos dos fãs colorados da banda A gente vai ter que começar a fazer um pedido para o mano Que eu acho que ele vai ter que acabar liberando os dois aí Porque os nossos fãs e contratantes estão começando a exigir a presença deles Nos bailes do Rainha Então, vamos ter que ver isso aí Dos oito integrantes, seis são gremistas E dois são colorados Mas isso pouco importa Agora, mais próximos, desde que o Pedro Henrique retornou ao Brasil Eles estão curtindo cada homenagem É duas alegrias que a gente tem hoje Por ele, tá bem E pela música ser identificada com ele agora Porque automaticamente, né, faz o gol, ele faz o sinal E já lemos do guardanapo O atacante aproveitou esse nosso encontro E mandou um recado para a banda Fala, gurizada do Rainha, Cezão, Maurício, meus velhos amigos Legal poder compartilhar esse momento com vocês A nossa cultura aqui, do sul do Brasil, do Rio Grande Para todo o país Feliz de poder compartilhar esse momento com vocês, tá? Guardanapo amassado E um abraço para o gaipeiro, valeu! E um abraço para o gaipeiro, valeu! Um abraço para o gaipeiro, que bom! Obrigado!